Vocês devem estar pensando, nossa, o que que são todos esses pincéis? Então, justamente isso, a nossa dica do dia hoje é para os iniciantes da pintura decorativa em madeira ou em outra superfície. Nós temos muitos tipos de pincéis e temos os mais usados, que são esses que estão aqui. E eu vou mostrar para vocês para que serve cada um dos nossos pincéis. Nós temos dois formatos de pincéis. Nós temos o pincel chato e o pincel redondo. E dentro desse formato chato e redondo, a gente tem outros modelos, mas continuam sendo chatos e redondos, tá? Então, nós vamos começar pelo pincel chato. O pincel chato, ele serve para mim dar fundo, serve para mim fazer a técnica do flotado. E nós usamos para preenchimento o filamento sintético, tá? Então, nós temos, em relação à cerda do pincel, o filamento sintético e temos as cerdas, que é proveniente de pelos de animais. Esse é mais suave e esse daqui é mais durinho. Então, o pincel chato, ele me dá um traço, conforme o formato dele, certo? Dentro dos pincéis chatos, eu tenho o pincel chato longo, que é esse que eu usei, e tenho o pincel chato curto. Ele também faz preenchimento, ele também me dá o mesmo traço. Mas, quando eu quero fazer uma folhinha, eu gosto de usar esse daqui. Então, se eu apertar e sair de perfil, ele me faz uma folhinha. O chato longo, ele também serve, principalmente, para pintura gestual. Eu posso trabalhar com ele, entrando no traço e puxar. Porque ele tem um acabamento fininho, se eu trabalhar ele, virando ele de perfil, certo? Aí, nós temos o pincel angular, que muita gente conhece como chanfrado, né? Mas, o nome certo dele é chato angular. Pra que a gente usa esse pincel? Nós usamos muito pra fazer o flotado. Que são as sombras, as luzes, trabalhada com água e a tinta na ponta do pincel. Então, quando eu quero sombrear, ou iluminar, eu posso usar esse pincel chanfrado. Ele serve pra preenchimento? Também serve, né? Se eu tiver alguma coisa que eu queira preencher, que seja um cantinho, ele vai facilitar. Então, ele também serve pra preenchimento. Então, o flotado é assim, você umedece o pincel na água, né? Aí, você trabalha ele pra formar um degradê. Põe a tinta só na pontinha mais longa do pincel, certo? Aí, ele forma um degradê. E aí, você faz o flotado formando esse degradê. Eu tô trabalhando aqui no papel. O papel absorve rápido. Na madeira, ela não absorve tanto. Aí, eu tenho o chato língua de gato. Que é um pincel bastante usado pra fazer pétalas de flores, pra fazer folhas. Então, ele tem um formato chato e arredondado. Então, vamos fazer aqui um movimento com ele. Por exemplo, uma pétala de uma margarida. Você pode entrar com ele de perfil. Pressionar e tirar. Certo? Uma folha. Você também entra com ele de perfil. Pressiona e tira. Você vai formar uma folhinha. Aí, eu tenho o pincel redondo. Dentro dos pincéis redondos, eu tenho o redondo. Tenho o redondo chanfrado. Tenho o redondo pituar sintético. Ó. Então, deixa eu mostrar. Redondo. Redondo chanfrado. Redondo pituar sintético. O pituar, por quê? Porque ele é arredondadinho. E tenho o pituar de cerdas. Que também é um redondo. Certo? E aí, pra que que ele serve? O pincel redondo, também é um pincel que facilita muito pra gente tá fazendo... Facilita muito pra gente tá fazendo pintura gestual. Posso preencher pequenas áreas com ele também. A pintura Bauer. A pintura Bauer. A pintura Bauer. O Rosemeli. Todas essas técnicas são feitas com o pincel redondo. Então, ele forma vírgulas. Então, ele forma vírgulas. Certo? Se eu pressionar e tirar, ele também me forma uma pétala. Então, essas são as possibilidades do pincel redondo. Dentro dos pincel redondo, eu tenho o pituar, né? Que ele é chanfrado. Então, é um pituar chanfrado. E ele serve pra mim, também, fazer um sombreado. Eu posso trabalhar com ele, com a tinta na pontinha. Aí, eu bato ele, assim, um pouquinho. E posso fazer um degradê. Então, se você já tem um fundo preenchido e quiser fazer um sombreado com ele, você vem na bordinha que ele vai te fazer um degradê. Tenho esse, que é o formato pituar só, arredondado, né? Ele também pode fazer efeito, ou ele pode fazer, também, uma luz seca. Sempre o pituar, você vai trabalhar com ele em pé. Então, olha, você pode trabalhar suavemente com ele e fazer uma luz no seu trabalho. Tenho o filete e o liner, né? Também são pincéis redondos. E a diferença é que um é curtinho e o outro é mais longo. Então, o mais curtinho serve pra mim fazer detalhes. E o mais longo serve pra mim fazer traços mais longos. O importante desse pincel é sempre gravar que ele tem que ser trabalhado com a tinta diluída e trabalhar com ele em pé, tá? Vou inclinar só um pouquinho a minha mão pra vocês verem. E esse outro que é mais curtinho, que é o filete, você pode fazer, por exemplo, cílios, né? Ele dá esse efeito. Aí, nós temos esses pincéis de cerdas que a gente chama eles de pincéis de luz seca. Esse pituar aqui é o pituar que nós trabalhamos também com o estêncio. Então, ele tem várias utilidades. Mas ele também é um pincel que me faz uma ótima luz seca, né? A luz seca é quando a gente usa o pincel seco. Nós pegamos... A luz seca é quando a gente trabalha com o pincel seco e a gente quer iluminar alguma coisa que a gente já pintou. Então, nós pegamos a tinta. Pode ser uma luz ou uma sombra seca, tá? Eu vou trabalhar sempre com a mesma cor aqui, é só pra mostrar o pincel pra vocês. Então, a gente tira todo o excesso e trabalha só com a tinta que ficou lá no pincel. Então, eu posso tanto fazer uma sombra como uma luz trabalhando com esses pincéis. Então, o pincel de luz seca, eu tenho o nosso pituar, né? Que é o 462 da Condor. Tenho o Crescente. Muita gente pergunta, mas o que é o pincel Crescente? Ele é um pincel de cerda mista e formato chato, arredondado, que serve pra mim fazer luz seca. E tenho o pincel normal de luz seca redondo também, tá? Tem pincéis suavizadores, que são os mopes. Pra que serve o mope? Pra mim suavizar depois que eu faço um traço, uma sombra, alguma coisa com outro pincel. Então, por exemplo, eu posso pegar o pincel angular. Vou fazer uma sombra. Um flotado, certo? E eu posso suavizar batendo esse pincel. Ele tem dois formatos. Ele tem o chato e tem o redondo. Tá? Então, é um pincel suavizador. Aí, eu tenho também um pincel de efeitos especiais. Vários pincéis de efeitos especiais. Os mais usados são o pata de vaca, né? Que é o pincel com que eu faço ursinho, pelagem de bichinhos. Eu tenho o leque, que eu posso fazer graminha, matinho. Tenho o reiki, que é esse aqui, que é todo descabeladinho. Que ele faz cabelo, ele faz pelos mais longos. Tenho o garfo, que ele faz listras, porque ele tem já quatro pontas separadas, né? Então, eu consigo fazer listra. E tenho o pincel faca. Muita gente confunde o pincel faca com o pincel angular. O faca, ele tem a ponta mais longa. E é um pincel que me faz um traço, quando eu quero fazer uma folha, um arabesco, eu uso esse pincel. Então, assim, sempre, né? O pincel sintético, toda vez que você usar, você vai hidratar ele. Pra não deixar a tinta chegar aqui e estragar seu pincel. Então, vou pegar um pouco de tinta aqui e mostrar o traço do faca. Ou eu posso fazer uma folha, olha. Venho, perfil, abro e puxo. Então, eu tenho uma folha, tá? Eu posso trabalhar com ele também, na largura. E fazer uma vírgula, criando um arabesco. Certo? Então, o faca, você pode utilizar desse jeito. O garfo, você pode fazer um xadrez com o garfo. Sempre abra ele um pouquinho, olha. Pra que não fique grudadinha as pontinhas, né? Então, olha. Posso fazer listra, posso fazer... Xadrez, certo? O pata de vaca é o que eu uso pra fazer ursinho. Então, nós trabalhamos com uma cor de tinta aqui, a outra cor de tinta aqui. Certo? E aí, a gente já vai formando. E ele... Você sempre puxa. Nunca mergulhe ele na tinta. Você puxa. Tira o excesso, batendo. E aí, você... Consegue a textura pra tá fazendo o pelinho do ursinho, do... Coelhinho, que você estiver fazendo. Esse aqui é o reiki. Trocar a folha. Esse aqui é o reiki. E o reiki, nós trabalhamos com ele sempre com a tinta mais diluída. A gente tem que abrir o pincel. Pra que todas as pontinhas dele fiquem abertas. Puxa. E aí, a gente consegue... Fazer fiozinhos. A gente pode trabalhar com ele no traço. Ou pode trabalhar com ele no perfil. Certo? Então, ele vai fazer cabelinho, barba de Papai Noel. Pelos longos. Um cachorrinho que você queira pintar mais longo. E nós temos os pincéis de cerdas também. Que a gente usa bastante na pintura decorativa. Que eles servem... Tanto pra você aplicar um fundo. Quando você não necessita de um fundo lisinho. Quando você quer uma textura. Você pode usar ele. E pode também fazer as pátinas com ele. Né? Você trabalhando com ele seco. Pegando pouca tinta. Tirando todo o excesso. Você pode fazer... Pátina. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Pra ficar mais visível pra vocês. Então, a pátina, olha. Certo? Então, você pode trabalhar... Fazendo a pátina com os pincéis secos. O leque... É o pincel que a gente brinca. Que é o pincel de fazer graminha. Né? Então, a gente pega ele... Pega a tinta na pontinha dele. E... Vai batendo... Pra fazer o matinho. Certo? E nós temos também... Que a gente usa bastante. Eu, pelo menos, eu gosto da trincha. Essa trincha sintética. Ela é excelente pra gente tá passando verniz. Ou também tá preenchendo um fundo de uma peça muito grande, né? Também nós podemos usar essa trincha. Ela é uma trincha sintética. Temos outros tipos de trincha também. Temos trinchas especiais pra pátina. Mas isso a gente mostra pra vocês num outro momento. E sem ser pincel. O que a gente usa muito na pintura decorativa também. É o rolinho de espuma, né? O nosso rolinho de espuma. Que serve pra você tá fazendo fundo. Em superfícies grandes. Você pode fazer... Invernizar com o rolinho, né? Sempre tomando cuidado. Pra não deixar formar aquelas bolinhas. Sempre passando várias vezes. E... Sempre assim, ó. Uma dica. Tanto da trincha quanto do rolinho. Se você usar pra verniz. Você só usa pra verniz, tá? Deixa separadinho. Não misture com tinta. Porque acaba ficando sempre algum residuzinho de tinta. E se você for passar o verniz na peça. E tiver algum resíduo. O verniz vai puxar esse restinho de tinta que ficou. E vai manchar a sua peça. Então, sempre reserva. Um rolinho de espuma e uma trincha. Pra você passar o seu verniz. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma dica, assim, mais pros principiantes. Porque a gente escuta muita gente falando assim. Ah, mas eu não sei pra que serve esse pincel. Então, espero que eu tenha demonstrado, assim, ligeiramente. Pra que serve. E aí E aí E aí E aí